Pera só um minutinho aí, pera só um minutinho Pera só um minutinho que eu vou gritar de raiva aqui, pera aí Pronto, voltei, vocês não ouviram nada não que eu mutei, né? Eu não tava mutado, evento da Mulher Maravilha e você nem me falou Quando é eu, eu falo tudo pra você as coisas Agora pra mim você não fala, né? O evento que teve, que duma égua Gado, mata o gado, mata o gado O gado, o gado, o gado, o gado, o gado O gado, o gado, o gado, o gado, o gado, o gado Aê galerinha, vamos ficar todos juntos Eu quero paz, eu sou da paz, hein? Como é que dança aqui? O que? Mano, eu nem tava prestando atenção na minha vida, ok? Eu tava tentando escrever dança Pô, mano, é bom, gente, sacanagem Agora pra mim você não fala, né? O evento que teve, que duma égua Você vai ver, eu nunca mais falo nada de evento pra você também Só pensa nem você, cabeça de pudim Ah, fala pro seu pai peidar na água também Ah, fala pro seu pai peidar na água também Ah, fala pro seu pai peidar na água também Aqui eu passei filme T, papo, cara Igual de vitamina, a raiva do outro Eu vou fazer assim Faz, papo, faz shorts, faz calzinha, faz cueta, faz blusa, faz pequizema O que? O que, mano? O bagulho tá batendo no fundo, velho Tô no finalzinho ali O bagulho tá me atacando pra baixo Tá desconto, amor Mas que eu não apoio mais sorteio, hein? Ô, bravo Cala a boca, você, Tic, vai Cuida da live, hein? Cachorrinho ruim da peste Por que você não desceu, caralho? Não perdeu de bagulho, mano Pikachu Porra Porra Cachorrinho, mano Tô foda, piscou, meu Desce pra baixo Desce, Pikachu Desce Desce, Pikachu Cara, na moral, hein, Pikachu A vontade de socar o dedo no seu nariz, cara Porque você não tem a terra, caralho Não perdeu de bagulho, mano Pikachu Desce o pulo, mano Tô foda, piscou, meu Desce pra baixo No final, mano No final No final Não perdeu de bagulho, mano